Bom dia minha gente linda, flor do dia, que o Senhor Jesus Cristo vem abençoar as nossas vidas. Bem meninas, eu venho compartilhar aqui com vocês que a nossa casinha que teve modificação, tiramos o pé de mangueira, porque estava danificando o telhado, entendeu? Agora, o nosso quintal está passando por transformação. Então, ó, estamos limpando, essa parte a gente já limpou, agora vamos limpar aquela lá, ó, vamos modificar muita coisa. E eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Aqui, ó, a gente está limpando, eu e Felipe, e eu quero mostrar isso daqui para vocês. Quem tem que estar um pouco grande, sempre acumula um pouco de coisa, né? Que fala bem assim, ah, eu vou precisar para outro dia. Eu quero mostrar, ó, esse pé de manga aqui, gente, ó, vocês estão vendo? A geminação, geralmente, vem de baixo, né? O caroço fica embaixo. E aqui, ó, o caroço geminou e o caroço da manga ficou aqui em cima. Olha que coisa bem interessante. Olha esse outro aqui também, ó, tudo é pé de manga. Isso daqui, ó, tudo é pé de manga. E eu achei bem interessante e eu quis vir aqui compartilhar com vocês, ó. O caroço da manga veio para cima, ó. Tá vendo? Eu vou aumentar aqui o zoom para vocês olharem direitinho, para mostrar que não é montagem, ó. O caroço da manga e o pezinho da manga, ó. E aqui tem outro também. Do mesmo jeitinho, ó. Estão tudo com raiz, ó. Mas, infelizmente, eu vou ter que tirar, porque pé de manga aqui está danificando muito o meu telhado. Muito mesmo. Olha só como ficou lá o telhado todo danificado. A gente vai ter que mandar refazer tudo de novo. E eu quero dar um help aqui, ó, porque é tudo varandado, ó. Quero modificar, quero fazer umas ampliações de pranchinha, entendeu? E no decorrer do dia, aí, eu vou mostrando para vocês, tá bom? A gente está limpando de pouco a pouco. É isso aí, gente linda. Ó, meninas e meninos. A gente começou a limpar aqui o quintal, né? Como eu mostrei para vocês no vídeo mais para frente, que a gente cortou a mangueira. E aqui, ó, a gente limpou aqui, eu e Felipe. A gente limpou, ó. Essa área aqui, ó, está toda ajeitadinha. Entendeu, ó? Está toda ajeitadinha. A gente está ajeitando, ó. Está ficando tudo bonitinho. O que estava, meninas, está até bom. Entendeu? Porque o quintal estava muito bagunçado. Aí, aqui, ó, a gente colocou essa plantinha aqui. Colocou os tijolos que estavam tudo esparramados. Aqui está as pedras, né? Porque essas pedras a gente faz baldame. As pedras britas, que a gente vai precisar, que futuramente a gente vai cimentar aqui esse chão. E tem ainda mais serviço para a gente estar fazendo aqui. E aí, meninas? A gente teve que cortar porque estava danificando, ó, o nosso telhado. Porque tudo isso daqui, ó, é varandado, ó. Vocês estão vendo, ó? Vem ali da ponta. Aí, vem, ó. Até aqui, ó. É tudo varandado, ó. Está me entendendo? Então, o que ainda falta? Falta a gente tirar agora esse lado aqui, ó. Essas coisas aqui. Ajeitar esses canos, entendeu? Ajeitar as minhas plantas. Que com o corte do pé de árvore, danificou muito elas, ó. Elas estão muito castigadas, quebradas, entendeu? Tem ainda esses pau bem aqui que ainda eu vou ver o que eu vou fazer. Ó. E a gente tem que ajeitar. Então, meninas. É isso. Eu queria aqui mostrar para vocês que o meu quintal está ficando bonitinho. Está ficando ajeitadinho. Por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Do que estava, ele está muito bonito. Já deu outra aparência. Tudo que é cuidado. Tudo que tem menos. O menos se torna mais, né? Na vida da gente. Então, a gente tem que utilizar somente o que a gente necessita mesmo. E eu estou eliminando muita coisa aqui do quintal. Porque a gente tem aquele ditado. Ah, deixa aí que eu posso precisar tal dia. E só vai acumulando. Só vai acumulando. E a gente passa anos e anos acumulando objetos que a gente não está utilizando. Então, isso daí não é legal. A gente não deve agregar esse tipo de coisa na nossa vida. Eu, Elayne Maia, estou falando isso por experiência própria, tá? Se você gostou, dê aquele joinha. Compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Se você ainda não é inscrito e sentir vontade no coração, se inscreva para estar me ajudando. O nosso canal aqui é bem diferenciado. Tem muita novidade, entendeu? É um pouco de tudo. Comprinhas, dona de casa, dica, limpeza, misturinhas, economia. E eu vou ficando por aqui. Beijos! E eu vou ficando por aqui.